A cor do ano é sua! Dazzle Super Violet Referência em Nova York, Milão, Paris e nas principais cidades do mundo O Violeta Cósmico trouxe a personalidade e o mistério que a mulher moderna demanda E a Dazzle traz até você a cor que já é tendência de 2018 Conheça o kit Super Violet e mergulhe nas infinitas possibilidades de combinações que ele oferece para você Batom, esmalte, duo de sombra O kit Super Violet destaca a força e o empoderamento feminino Permitindo que cada mulher extraia o melhor de si mesma Crie seu look, adeque seu estilo Entre agora na tendência da cor do ano da maneira mais marcante possível